Governador Omar Aziz chama a atenção dos prefeitos eleitos para a administração dos orçamentos e a correta destinação do lixo. Agricultores buscam alternativas para diminuir as perdas financeiras com as cheias e as vazantes dos rios. E ainda nesta edição, o início da operação Impacto contra a Dengue em Manaus. Os detalhes, agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite para você. O governador Omar Aziz participou hoje do encerramento do curso preparatório de transição pública realizado pelo Tribunal de Contas do Amazonas. O evento é direcionado aos prefeitos que vão assumir ou deixar os cargos a partir de janeiro de 2013. O governador aproveitou para chamar a atenção dos novos prefeitos sobre as prioridades de gestão, entre elas a administração dos orçamentos. A verba anual de alguns municípios para 2013 vai ser reduzida. O orçamento dos municípios este ano, em relação ao fundo de participação do município, foi menor do que em 2011. Então, isso para eles, que esse recurso é o recurso que eles usam, geralmente, para o custeio e para o investimento. Outro ponto levantado por Omar é o compromisso das prefeituras com a questão do tratamento dos resíduos sólidos. E existe um compromisso, um termo de ajuste que foi assinado há dois anos atrás, que se encerra em 2014. E não houve, por parte de nenhuma prefeitura ainda, iniciativa de qual é a decisão. Porque o custo hoje para você fazer um aterro sanitário, às vezes você paga 3, 4 milhões e faz um aterro. Mas o custo de manutenção é diário. Porque para você manter esse aterro funcionando, todo momento que você deposita lixo ali, você tem que fazer a cobertura imediata para que você não acumule lixo e não atraia urubus. Esse que é o grande problema. E também os danos à saúde que causam aquele lixo exposto. Durante dois dias, empresários e acadêmicos discutem em Manaus sobre o legado empresarial de empreendedores pioneiros do país. O encontro de hoje foi no Centro Cultural Palácio da Justiça. Durante o evento, foi apresentada uma exposição baseada no projeto editorial do professor Jacques Marcovitch, da Universidade de São Paulo. Apresentado pelo Ministério da Cultura, o projeto Pioneiros e Empreendedores destaca trajetórias de 24 empresários brasileiros em diferentes momentos da história do Brasil. Esses pioneiros foram aqueles que levaram o Brasil da tradição agrícola para essa pujança na área de serviço e na área industrial. Samuel Benchimau foi capaz de perceber isso já na sua época. O que há de especial, de extraordinário na figura do Samuel Benchimau e de poucos desses pioneiros, é a capacidade de conciliar o pioneirismo empresarial com o pioneirismo acadêmico. A visão do gerador de resultados e do construtor de valores. Aqueles que ao mesmo tempo alcançam formas novas de operar empresarialmente, mas ao mesmo tempo são pessoas que avançam no conhecimento. Esse é um reconhecimento especial porque ele trata do trabalho e do legado dele como empreendedor, como fundador de duas empresas longevas. Segundo os organizadores do projeto, o objetivo é estimular nos jovens ações inovadoras de transformação, tendo como referência a memória do empreendedorismo no Brasil. Ainda nesta edição, o município inicia visitas às residências para combater o mosquito da dengue. E no próximo bloco, a preocupação dos produtores com prejuízos causados pela subida e descida dos rios. A gente volta já. O custo da cesta básica dos manauaras reduziu no mês de novembro. Manaus passa a ocupar o quarto lugar entre as 17 capitais brasileiras que apresentaram redução nos preços. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, divulgados pelo Diese, nesta quarta-feira. A redução foi de 4,48% em relação ao mês de outubro. Dos 12 produtos que compõem a cesta básica do manauara, 7 apresentaram queda nos preços. Entre eles, o tomate, que ficou cerca de 10% mais barato. E o feijão, com uma redução de 7,86%. Já o produto mais apreciado pelos manauaras, a farinha de mandioca, foi o vilão da vez. Em todas as capitais que nós fazemos o acompanhamento dos preços, nas capitais do norte e nordeste que nós fazemos a farinha de mandioca, as altas foram significativas também. No acumulado do ano, esta foi a segunda vez que o custo da cesta básica apresentou queda. De janeiro a novembro, os produtos ficaram 11,36% mais caros do que em 2011. Segundo os estudos do Diese, os dados mostram que os gastos com alimentação pesam bastante no orçamento dos brasileiros. Para se ter uma ideia, o custo da cesta básica em Manaus, que no mês de novembro ficou em R$ 284,85, é referente ao cálculo para apenas uma pessoa. Quando se fala em uma família de pelo menos quatro integrantes, sendo dois adultos e duas crianças, esse valor sobe para R$ 854,55, ou seja, 1,37 vezes o valor do salário mínimo fixado pelo governo federal. Como o salário mesmo, tendo o seu valor recuperado ao longo desses últimos anos, você ainda é baixo, principalmente quando a gente olha a alimentação. Os fenômenos naturais, como grandes cheias e secas, que ocorrem desde 2005 e agora com menos intervalo de tempo, vêm preocupando agricultores amazonenses. Eles, juntamente com o poder público, buscam alternativas para diminuir as perdas financeiras de quem trabalha nas atividades econômicas, que dependem da subida e descida dos rios. Neste ano, a enchente registrada nos rios do Amazonas afetou diretamente 55 municípios e mais de 300 mil agricultores. O prejuízo financeiro com a perda da produção agrícola passou de R$ 160 milhões. Dos 300 mil agricultores no Amazonas, apenas 80 mil receberam ajuda financeira do poder público. O restante ficou de fora por não possuir o título da terra e por estar em reservas florestais. Para diminuir novas perdas, a presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura está buscando parcerias com os prefeitos eleitos. No período da cheia, nós temos onde abrigar esse nosso público. E no período da seca, ele tem onde trabalhar livremente. Porque você sabe, quando as terras saem da cheia, elas saem fértil. Então, não precisa usar agrotóxico para poder dar uma planta mais viçosa. Então, esse processo nós já temos trabalhando com Manaquiri, Careiro Castanho. Em outros municípios, a gente já está fazendo contato exatamente para estar trabalhando nesse eixo. Outra alternativa é a busca por crédito a novos setores como a pesca e a agricultura. Ele pode tanto estar plantando quanto também estar criando um peixe em piscicultura. Haja vista que hoje o mercado no estado do Amazonas é abastecido por Rondônia e Roraima, sendo que poderia ser trabalhado aqui no nosso estado do Amazonas. E no próximo bloco, o programa busca avanços na área de endoscopia gastrointestinal para o estado do Amazonas e ainda a operação Impacto Contra a Dengue. É só em instante. 30 profissionais do Amazonas e de 8 estados da região norte participam de um intercâmbio com médicos americanos sobre os avanços da medicina na área de endoscopia gastrointestinal. Manaus será a única cidade brasileira a receber o programa Ambassador. Além de promover o intercâmbio entre médicos brasileiros e americanos, a iniciativa deve beneficiar cerca de 120 pacientes atendidos pela rede pública de saúde do Amazonas que aguardam a realização de exames para diagnóstico e tratamento de doenças do aparelho digestivo. No momento, nós estamos tratando pacientes com varizes esofagianas, que é um problema grande no Brasil, a incidência de varizes de esôfago, que no primeiro sangramento chega a ter 60% de mortalidade. Esses novos produtos, ligaduras elásticas, estão sendo também aplicados aqui. Segundo o médico Marco Aurélio, que coordena o programa Ambassador no Brasil, a evolução de técnicas e as novas tecnologias disponíveis ampliaram a utilidade dos exames de endoscopia. Por isso, a necessidade de trazer o programa para regiões como a Amazônia. O projeto vem para o local mais afastado, para que a sociedade também tenha ideia de que existem tecnologias que têm que ser introduzidas no arsenal médico, tanto pelo sistema privado de saúde quanto pelo sistema público. 320 mil residências vão receber a visita de agentes civis e militares durante os 90 dias da Operação Impacto contra Dengue, que começou hoje e vai até o fim de fevereiro. Mais de 2.200 agentes da Secretaria Municipal de Saúde e das Forças Armadas vão trabalhar na Operação Impacto. A ação vai reforçar as visitas nas residências com o período de chuvas para localizar e eliminar os focos do mosquito da dengue. Lembrando a população, nós temos 4 sorotipos circulantes, então dengue 1, 2, 3 e 4. Lembrando que a grande maioria da população de Manaus ainda não teve dengue 4 e a gente sabe que não tem vacina para dengue. O que tem para dengue é prevenção, que é o que nós vamos fazer. A expectativa da Ascensa é visitar mais de 320 mil casas. 25 bairros que tiveram altos índices de infestação no mosquito serão os primeiros a receber os agentes, com destaque para a Zona Leste, no Jorge Teixeira, São José, Tancredo Neves e Coroado. Manaus hoje trabalha com um indicador de risco, que é o Lira. Nós realizamos 4 por ano. Fizemos o de outubro e identificamos 25 áreas nas 4 zonas da cidade de Manaus. Em janeiro, a Prefeitura terá que fazer novo, Lira, exatamente para tentar redirecionar o trabalho até o final de fevereiro. A Secretaria espera reduzir os mais de 3 mil casos registrados de dengue somente neste ano. Exército, Marinha e Aeronáutica iniciaram hoje um curso com aulas teóricas e práticas sobre o ciclo biológico do mosquito transmissor da doença, incluindo tratamento e eliminação dos criadouros. E o Jornal da Cultura termina aqui. Para você, uma boa noite e amanhã a gente se vê. E a gente se vê.